Mas por que vocês mandaram ele embora? Não tinha, Veloso, que mandaram um pouquinho. Eu acho. Então aí, pessoal, vamos ouvir o que o Neto falou tanto nessa demissão do Tite no programa de hoje dos Donos da Bola. Ele não gostou não, é? Complicou porque com o Tite tava fácil demais, né, Neto? Agora é Felipe Luiz, vamos embora, é? Lembrando que o link já segue na descrição do vídeo com forma de crédito. Vamos ouvir, Nuzé? Cara aí, você só deu certo no Corinthians, irmão. Essa lorota sua foi no Corinthians. No Corinthians é o maior. Você é um dos piores senadores da história do futebol da seleção brasileira. Em relação ao Tite, é... Eu, assim, o Flamengo, vocês já falaram algumas vezes, o Flamengo faz isso, né? É quem ganha. Mas o Tite não tava ganhando. Ele tava perdendo, é por isso que ele tava mantendo ele. Ele tava quatro jogos sem ganhar. Cara, e aí mandou ele embora, me parece que o Felipe Luiz vai ficar até 2025. O menino que acho que ele foi campeão do mundo aí com o sub-vite do Flamengo. A entrevista do Zico, ela foi fundamental pra isso aí. O Zico deu entrevista pro Fred, que hoje trabalha na Sport TV na Globo, né? E aí, cara, era humildizinho o Fred. Quando ele vinha aqui, como ele chamava? Não era Fred, Cascão? Cascão não tá no programa. Não, é o cacete, Cascão. Presta atenção no programa, é pra puta que pariu. Fred? Não, não era Fred. Era outro nome, pô. Não era Fred, não. Bruno. Ele vinha aqui, humilde... Bruno, Bruno. É, Fred, era Bruno, é, não sabe, ninguém conhecia. Aí depois, como é... Os caras começam... E tinha um outro canal, os caras começam a crescer, fica numa perna, irmão. Fica numa perna, monstruosa. Que é mais ou menos... É mais ou menos você. Eu? Aquela perna que você tem, monstruosa, né? Que você é monstro. Já acordou cedo e já foi... Nunca mancou. Você já mancou alguma vez, Alô? Mancando direto. Eu também. Tô mancando direto. Esse joelhão meu aqui, ó. Alô, Melojo, essas conversas mole dele. Ah, já não fala mais. Desse preparador físico. Três Copas do Mundo não chegou em uma final, não passou das quartas. Sérgio Sampaio, essa conversinha mole também, quando perde o emprego, aí começa a vir nos programas. Aqui não vai vir. Aqui não entra, nenhum deles entra aqui. Aí vem Kleber e Xavier. Essa mentira aí acabou, né? Depois do Flamengo, acabou essa mentira, né? Ah, eu acho que agora ficou ruim, né? Porque essa conversinha do ritmista, dos extremos desequilibrantes. Ritmista é food roller, irmão. Ritmista, os extremos desequilibrantes, a zona 14. É! Essa conversa mole toda aí não dá mais. O campo fala. Sabe de onde ele pegou isso aí? Tem um filme do Kirby Costa, eu não sei se a pronúncia é certa, que no meio do milharal, ele fala, ah, o campo fala lá. Você assistiu esse filme? É um filme legal, que é aquelas conversas mole, que é tudo mentira, né? É a Campo dos Sonhos. Boa, Ricardinho. Ele pegou isso aí, é o campo fala. O campo fala porra nenhuma. A grama não fala, a bola não fala. Ninguém fala, irmão. Só que não fala. A tarde não fala, quer dizer, é o cacete que fala. O campo não fala porra. Muito pelo contrário. O campo derruba. O campo derruba. É esse tipo de gente aí que tem fama, que tem dinheiro. É impressionante, cara. O campo derruba porque, assim, quando o treinador leva para o lado pessoal uma condição de escalar ou não o jogador, é muito ruim, é muito perigoso. Porque enquanto está ganhando, aí o treinador se sustenta. Mas essa briga aí, que a gente percebe que é pessoal. Porque o Gabigol não jogar quando o Pedro, pelo menos quando o Pedro se machucou, é um absurdo. É um problema pessoal que o Tite tem com o Gabigol e quando a coisa... Mas você viu o que ele fez com o Bruno Henrique? Aonde o Bruno Henrique é craque? Na esquerda. Aonde ele joga? Na direita. O Zico falou isso para o Fred. Até de centroavante ele joga. Pô, aonde jogou o Árvore do Ribeiro que arrebentou no Cruzeiro e arrebentou no Flamengo? Do lado direito. Aonde ele colocou o Árvore do Ribeiro para arrebentar. Sabe por que ele faz isso? Para o cara realmente se queimar. É isso que ele faz. É isso que o filho faz. Eles fazem isso. Porque eles querem ser protagonista. E eles não conseguiram ser no Flamengo. E o Gabigol depois do Zico é o maior artilheiro da história do Zico. Pô, você está de sacanagem o que fizeram com o Gabigol. Quer postar que com o Felipe Luiz o Gabigol é titular e ainda estamos ferrados. Ainda estamos mortos na quarta-feira se o Gabigol jogar. Por isso que eu não tinha que mandar esse cara embora. Esse cara tinha que ter ficado, rapaz. Pelo amor de Deus. E aí, Souza? Tem um vídeo do Gabigol que quando ele jogava, o Davi Lui jogava ainda, o Gabigol falou para ele. Você viu? Ele vai ser treinador, irmão. E quando você for treinador e eu for o capitão, eu não vou te respeitar. Ele falando para o... É, mas as pessoas levam isso para aquela conversa mole do Tite. Bate no peito. E o campo fala. A zona 14. A zona, Tite. Se o campo fala, o do Flamengo estava mudo. Se o campo fala, está meio mudo, né? Estava mudo. Estava mudo com vocês, ganhando milhões e milhões. Mas ganhando seis anos de Copa, duas Copas do Mundo, uma vergonha. Mas por que o Flamengo mandou ele embora justo hoje? É, porque ganhou. Estava esperando ganhar. Porque no Flamengo é assim, quando você perde, você se mantém. Agora, quando você ganha, você é mandado embora. Então, ele estava quatro jogos sem ganhar. Aí estava sendo mantido. Quando ele ganhou a primeira... E tem uma coisa, né? Olha a vergonha que é. Você não perdeu para a Alemanha. Você não perdeu para a Argentina. Você não perdeu para a Inglaterra. Você perdeu para a Bélgica. Para a França do Mbappé. Você perdeu para a Bélgica. Para a Croácia. Os caras tudo novinho. E para a Croácia. Os caras tudo velhos. Esse cara aí. Esse cara que disse que não ia para a seleção porque o Marco Polo Nero. Tinha lá. Não, assinou. Depois foi lá. O que ele fez? A primeira coisa? Dar um beijo no rosto do Marco Polo. É brincadeira. É esse tipo de gente que se desacredita no Brasil. Eu não acredito nesse tipo de gente. Daqui a pouco vai estar lá na Zona Leste. Daqui a pouco ele vai para o Corinthians. Vocês vão ver só. Quer postar? O Queçada falou isso no apito final. Sem informação nenhuma. Olha, Gabigol. Fique esperto, hein? Se você for para o Corinthians, aí ele é o primeiro nome. Que o Ramon Dias cair, ele é o primeiro nome. Ah, mas falou quatro vezes, não. Mas o torcedor corintiano e eu, como tenho a responsabilidade de aquilo, de falar aquilo que eu penso e a verdade, esse cara é o maior treinador da história do Corinthians. Ninguém é maior que ele no Corinthians. Mas é um treinador pífio desde 2016. Você tem um número que foi muito foda que você falou aquele dia. Qual é? Cara, que ele ganhou depois de 2012, ele ganhou um carioca e um brasileiro. Um carioca e um brasileiro. Esse treinador aí. Esse treinador que é um dos piores treinadores. O pior treinador da seleção brasileira. Gustavo, você acha que foi certo ele mandar embora ele agora? Bom, o Tite, ele não tinha mais clima na equipe do Flamengo. Era um treinador que tudo que ele pediu para o Flamengo contratar, o Flamengo foi atrás. Ele pediu ao Carasso, o Flamengo foi lá e contratou. Ele não usou o Carasso. Exato. Pediu o Léo Ortiz para jogar na zaga, ele botou para jogar na zaga. De volante, por quê? Exato. Aí, pô, precisava de um ponta, foi lá e pegou o Plata. O Plata que é ponta, bota no meio. Então, é isso, né? Tudo que a diretoria do Flamengo tinha ali. Fala, você quer quem? Ele foi escolhendo e não colocou. Os caras não rendem. Os caras não conseguem jogar. O Flamengo não sai do lugar. O Delacruz, que é uma grande contratação, muito bom jogador, não se encaixa 100% no time do Tite. O Gerson, toda hora, ele tem que jogar de segundo volante, na direita, na esquerda, centralizado. Então, o Tite, ele não conseguiu pegar, hoje, o melhor elenco do futebol brasileiro e entregar isso dentro de campo. Então, a demissão é merecida porque o trabalho... É injusto, é injusto para nós, Curitia. Vai botar o Gabigol, vai botar o Bruno Henrique. Quer apostar que o Felipe Luiz vai fazer isso? Bruno Henrique do lado esquerdo, Gabigol do centroavante, De Arrascaeta, Gerson... Delacruz. Delacruz. Você vai ver o time do Flamengo quarta-feira. Não tinha que mandar embora esse cara. Esse cara tinha que ir lá para contar. Olha só o que ele disse ontem. Dá uma olhada. Coloca aí, Cascão. Coloca aí. Obrigado, obrigado. Porque, por sinal, a gente tem 170 mil agora, online, com a gente. É muita gente. 170 mil é muita gente. Começo de programa. Daqui a pouco a gente vai falar de São Paulo, Fábio do Curitiba. Vamos falar de Palmeiras. Vamos falar de muita coisa. Se você quiser, por favor, votar em mim aí no Premio Best, eu fico muito feliz e nos donos da bola. Como influenciador, como... Eu não sei, né? Vocês têm que me avisar. Influenciador de esporte, futebolista. E também os donos da bola. Coloca aí, você tem aí. Por favor, vote quantas vezes você quiser. E vocês também, por favor, se inscreva no canal do Veloso. Fala, Veloso. Vamos chegar a 50 mil hoje. Vamos chegar a 50 mil hoje. Aí você pode votar em mim, no Denilson, vota no Casimiro, vota quem vocês quiser. Tá aí o PremioBest.com. Se votar em mim, eu fico muito feliz. Se vocês aí agora, que estão comigo no YouTube aí, no mundo inteiro, vai aí, vai lá e vota em mim aí. Eu só não quero nem a questão do prêmio, é uma coisa. Eu só quero ganhar deles. Esse é o prêmio. Esse é o prêmio mesmo, é ganhar deles. Não é ganhar o Embest. É ganhar deles. Diga-se de passagem. Bota aí o Veloso aí pro pessoal. Se inscrever no FalaVeloso. YouTube.com.br Arroba FalaVeloso. Quantos mil você tem lá hoje, meu? 35. Vamos chegar a 50 mil hoje aí. Vocês, 170 mil que estão junto com a gente. Deixa o YouTube do Veloso aí. E coloca aí as barbaridades do Profeta. O Profeta. Que vai falar agora. Sabe quem é o Profeta? Sabe quem é o Profeta? O Profeta, o Profeta, a gente sabe, né, Souto? Sim. Quem é o Profeta? Vai ter menos oportunidade e vai fazer o gol. Isso, vai fazer o gol. Pode me cobrar. Fala o Profeta aí. Bota o Profeta pra falar aí. O principal da direção, ele é constante. Ele é diário. Ele é de todos os momentos. Quando a gente fala de fortalecimento de uma equipe toda de trabalho, ela vem dentro das hierarquias. A hierarquia superior, que é a direção com o Flamengo. A comissão técnica e a... Vocês acreditam nele ou nesse aí, ó? O que vocês acreditam? Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois. Cara, essas conversas... Essas conversas aí, vocês acreditarem, ele ficou milionário. E ainda com os 30 mil que eu dei. Então é isso daí, pessoal. Sinceramente, com o Tito aí jogando, o Flamengo e Corinthians nesse jogo da Copa do Brasil, a esperança tava lá embaixo. Agora com o Felipe Luiz, não. A história é outra. Além da Copa do Brasil, que a gente vai buscar o título. Também estamos viviço aí no Brasileirão, com o novo ponto de diferença. A gente tem um jogo a menos, ou seja, vencendo, cai pra seis. Faltam dez rodadas ainda. Então vamos embora. Daqui sim é o nosso Mengão aí. Mais firme e forte aí com o Felipe Luiz. Vamos junto. Já segue por aí. Esse é o Paulo do canal Paradão do Futebol.